Música E fala galera, aqui é o Luiz Hoje então, muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje então, dando pra vocês a notícia que a gente tá esperando Sim, vai sair os Winters Upgrades e vai começar a sair hoje Como assim vai começar a sair hoje? O mês inteiro de Fevereiro vai ser para os Upgrades Eles vão soltar dia 5, no caso hoje, dia 12, dia 19 e dia 26 Antigamente, né, eles soltavam de uma vez só todos Mas agora, eles querem fazer de uma forma diferente e vão soltando semana a semana, né? Vocês sabem que a EA tem uma política por trás disso Ela quer fazer uma coisinha meio louca E aqui tá o site do Foothead, onde estão todos já na tela Vou deixar o link na descrição, tá? Você pode acessar Quais serão as cartinhas que já receberão o Upgrade a partir de hoje Os informes também, tá? Se o overall dos caras chegaram no informe Então, os informes também receberão esse Upgrade No caso do Godin, no caso do Agüero, no caso do Aubameyang No caso do Charito Os jogadores aí que tiveram a sua cartinha de Upgrade Passando do primeiro Informe, no mínimo Terá, sim, um Upgrade nas cartinhas de Informe Não se preocupem Vou focar aqui pra vocês verem O menino Marshall, né, mano? O menino Marshall que tá sensacional Olha essa cartinha aqui, molecada Mais dois de pace Três de chute Sete de passe Nove de físico Cinco de defesa E dois de drible Essa cartinha do Marshall tá sensacional Tomare que eu ainda me dê bem Por ter guardado os informes que eu tenho dele Porque a cartinha vai ficar sensacional Eu quero ver como é que vai ficar Porque eu tô com uma esperança Que elas vão valorizar Em vez de baixar o preço Que elas valorizem, né Mesmo porque os Price Ranges delas podem aumentar Eu não sei Se aconteceu o que aconteceu no ano passado Pode ser que abaixe Mas se não, vai aí aumentar Tomara que isso aconteça Porque eu não vendi Podemos ver também que tem o Jimenez Temos aqui também o Zuma Que eu falei pra vocês Temos também aqui o Johnson Que aumentou 13 de chute Ele tinha um chute muito pifo esse Johnson Agora, né, que ele aumentou 13 Pode ser uma boa opção Aí na minha esquerda Ainda é uma minha esquerda barata Temos quem mais aqui? O Rakitic, a Bamanhenga Que eu falei pra vocês O Godinho, que eu já falei O Ticharito Slimane também Que tem aí 3 ou 4 informes já A cartinha dele ficou muito boa mesmo Acabei de ver aqui E ele tem 3 informes Molecada, eu acho 5 os informes dele vão de 80 para 82 83 e 84, tá Muita gente pode falar Que ele vai de 80 para 81 Que isso poderia acontecer Se aí mudar a política aí Dos upgrades Mas eu acho que ela vai continuar Da do ano passado E esse cartinha aqui 80, né Vai virar uma cartinha de overall 82 Vai ficar bem bacana Imagina essa de overall 84 Como que irá ficar, né De 82 para 84 Se for assim Vai ficar sensacional Muito chute Muito físico Muito passe, né Porque ele aumentou 6 de passe E mano Slimane vai ser um atacante muito bom Mas é isso aí Vou deixar o site aqui na descrição Como eu já falei pra vocês Deixa aquele like Pra você ficar tranquilo E favorável Ajudar a divulgação aqui do vídeo Também se inscreva Pra não perder os próximos Porque eu vou fazer Eu acho que uma review aí Dos upgrades da EA Se você quiser isso Já vai deixando aquele like Como eu já falei Pra não perder os vídeos Inscrever se está aqui embaixo Um grande abraço do Luiz Me siga nas redes sociais Eu estou botando bastante coisa lá Sobre os upgrades Quando sair e tal Muito importante que você me siga Até o próximo vídeo Continuar sendo uma cartinha Informe de prata Só que overall 74 De qualquer forma Se o Ali virar overall 72 Essa cartinha dele Informe 72 Vai virar 74 Provavelmente, belezinha No caso agora do Mahrez Ele pode ter um up Bonecada bem alto Porque ele realmente Está jogando muito bem Está marcando gol Dando assistência No caso Não, não, não